Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Sérgio Blocks Games, hoje trazendo mais um vlog de mamãe. Oi galerinha do YouTube, aqui é a Mamãe Blocks Games. E os companheiros. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Papai Blocks Games e hoje a gente está na aula da professora Animatronic. Isso aí. Oi galerinha, se você ainda não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo no canal. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo e... Deixe o like e o blog. Isso aí. Vamos lá Sarinha. Ai meu Deus. Essa professora não para de passar DV para a gente. Ai eu também não aguento mais. Verdade, eu não vou anunciar Mrs. Unitron, como assim anunciar? Sarinha, é muita cópia que ela passa, ela não para de passar cópia que a gente faz, eu não aguento mais. Já sei, já que ela é um robô, a gente pode ligar lá que ele trouxe lá de emergência, quem vem começar e cair a água nela e ela vai pifar o alarme de incêndio. Muito bom Sarinha, faz isso, vai lá, vai mostrar aí ela, vai chamar ela. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oi professora, tudo bem isso aqui? Ai, escorre agora. Ai, vamos lá. Deu certo, ela pifou. Tchau. Vamos, 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 vamos fugir dela. Ai. Ei, 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 ei. Cadê papai? Tô indo, tô indo. Ela me puxou ali pela camisa. Vem papai. Meu Deus. E agora, gente? Vamos. A gente precisa... Nossa, ficou tudo escuro. O que tá acontecendo agora? Nossa. Ai, meu Deus, ela tá aqui. A gente precisa se deixar algum caminho. Por aqui, né Sarinha? Ai, ela tá aqui. Onde? Ela foi. Ai, pegou, gente. Não sei onde ela tá, Sarinha, eu não sei. Ah, não, tá sem saída. Ah, não. A gente veio no caminho errado. E matou. Vem, Sarinha, por aqui. Vamos, vamos. Por aí, papai. Não, tá fechado. Ai, papai. Ai, papai, não consigo mais. Não, ai, meu filho. Papai, é por aqui. Não, não é não. Vamos, vamos, gente. Ela tá brava, tem a gente igual a live de incêndio. Gente, pra mim ela tinha... Não falou nem nada. Só seguir as setas, gente. Segue as setas. Segue as setas. Você ainda tá me seguindo também. Ai, meu Deus. Ela tá... Vem cá, mamãe. Vem, vem, vem. Vem, mamãe. Segue as setas. Ai, 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 ai. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Não tem quase me pegando. Vem. Ae, ufa. Ufa, gente, nossa. O negócio de colocar esse. Ai, ai, ai. Esse é dentro da escola? Que escola é essa? Vem, vamos. Ai, gente, eu pensei que na hora que caiu a água nela, pronto. Pra mim ela já tinha parado de funcionar. Eu também. Parece que ela é uma robô diferente. Ela ficou brava. É. Logo que caiu a água, ela parou de funcionar, mas agora ela voltou a funcionar de novo. É. Verdade. Ela pegou a roupa da camisa, até demorei um pouco. Ai, papai. Caramba. Ai, aqui tem espinhos. Ai. Ai. Ai, caiu. Nossa. Ai. Cuidado, mamãe. Vem com a mãe. Gente, se ficar muito tempo, cai. Faz isso não, Sarinha. Ah, não, Sarinha, faz isso não, Sarinha. Quem se deu mal aqui fui. Sarinha sempre levada. É. Ah, mamãe, você também morreu, bem feita. Não. Eu fui fazer com a Sarinha, gente, mas eu já tô aqui do lado de cá. Vem, vem, vem. Tá, mas... Vem, gente, cuidado aí. Já. Não adianta falar, mamãe, cuidado. Vem, mamãe. Vem, mamãe. Ai. Não adianta falar, mamãe, gente, não escapa dessa professora. Mas eu só sei de uma coisa, Sarinha. A gente só escapa se a galera tem que deixar muito like aí. Verdade, gente. Deixa aí like. A gente precisa da ajuda de vocês. E quem ainda não é inscrito precisa se inscrever, né? Isso aí. Deixa o like, Blox. Ativa o sininho, se inscreve e deixa o like. É, vamos. Vamos lá, gente. Que isso, gente? A cor tá vazia. Tem uma bola. Tem uma bola. Gente, tá muito estranho. Eu acho que a gente tem que voltar. Ai. É ela. Ai. Ai, não. Ai. Ah, não. Ela te pegou. Pode. Não, não, não. Pode. Ela já tinha óculos. Aham. Sarinha, eu fui te seguir. Eu me pegou. Ah, me pegou também. Aqui, gente. Aqui. Ai. Tchau. Ai, meu Deus. Eu vou seguir aqui também. Ai. Consegui. Conseguiu, Sarinha? Uhum. Ai, Sarinha, ajuda a gente. Ai, eu peguei pra mim errado. Ué. Gente, a bola de quem? Gente, uma bola aqui. A bola é essa, gente. Ué. Ai, eu peguei embaixo. Ai, o papai caiu. E eu? Eu não. Eu não. Eu não. Ai, eu peguei. Ai, gente. Cheguei. Não, gente. A bola ali é uma armadilha. Morri. Ai. Morri. Não pode não, Sarinha. Ai, ai, ai. Tem que pular. Ai, tá. Não pode encostar nos canos. Ai, nem passando esse gás. Ai, ai, papai. Também passar agora no gás. Ai, também. Você achou o quê? Ai. Passar no gás é óbvio que não pode, papai. É óbvio. Ai, gente. Eu tinha encostado no cano. Que susto. Vem, papai. Toma aqui. Vamos lá. Toma aqui. Toma aqui. Ai, meu Deus. Ai, eu não gosto da aula dessa mulher. Ai, gente. Ela dá aula de quê mesmo? Que matéria que ela dá? Ela dá aula de tudo. De português, papai. Também. De português. Ai, gente. Eu não gosto da aula de português. Todas as matérias, papai. Você gosta de que matéria, gente? Escreve aí nos comentários. Eu gosto de geografia e ciências. E a galerinha de casa que tá assistindo? Escreve aí nos comentários. Isso aí. Ai, meu Deus. Mudando com o Duque. O Duque? O Duque? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É um pato. Ai. Cadê o pato? Onde a gente vai? Ai. Ele tá aqui. Me pegou. Ai, ele pegou. Ai. Ai. Ele me pegou. Caramba. E agora, como a gente faz? Vamos de novo. Vamos de novo, gente. Vamos. Vamos. Ai, pra onde a gente vai? Ai. Ai, ele tá por aqui. Ai, não. Não, ele me pegou. Agora, então, eu vou mostrar os meus poderes. Essa linha sem poder? Aham. Kitty, transformar. Aê. Nossa, que legal. Porque virou a Ladybug. E agora a Serinha vai conseguir, gente. Agora a gente consegue. Vamos lá. Esse pato malvado. Ai, meu Deus. Já vi ele? Ai, meu Deus. Como é que ele faz? Ai, ai, patinho. Como? Como? Ele tem alguma coma? Ai, me pegou. Ai, me pegou também. Não é? Ai. Mas ele não me pega. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. O seu poder do Ladybug conseguiu. Agora ajuda a gente, Sarinha. Vem aqui ajudar. Eu vou ajudar. Vamos lá, papai. Vamos. Vem, gente. Aonde você tá, Sarinha? Não. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô aqui. Sarinha Ladybug, ajuda a gente. Aqui. Vem aqui. Ai, tá bom. Mostra, mostra. Vamos lá. Você não tá me seguindo. Tô, tô. Vão, 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 vão. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, graças a Sarinha Ladybug nós conseguimos. Isso aí. Vamos continuar. Ainda não terminou, gente. Cuidado. Nossa. Ai, tem que passar rápido. São isso. Ah. Vamos lá, gente, nisso daqui. Cadê vocês? Estamos aqui em cima. Vem, vem. Vem, Sarinha Ladybug. Eu nunca morro. Vamos. E agora? Vamos. A porta aqui? Vamos. Essa porta. Fácil. A porta do cabelo pra mim é... Deixa eu passar. Pronto. Vem, gente. A porta tá muito pesada. Ladybug, vem. Ajuda a gente com o seu ioiô. Vamos. Eu vou ajudar você. Ai, papai. Vai lá, Ladybug, que vai te ajudar, papai. Ai, Ladybug. Ai, Ladybug me ajudou. Ela morreu por mim, irmão. É, essa Ladybug, ela dá vida pra nos salvar, Ladybug. Vamos, gente. Eu nunca morro. Isso. Vamos lá, Sarinha Ladybug. Vamos lá, gente. Agora a gente tá com... A gente não tá mais com a Sarinha, papai? A gente tá com a Sarinha Ladybug. Isso aí, vem, gente. Deixa eu falar que eu tô volando. Eu vou... Não, não. Verdade, Sarinha. A última Ladybug antiga era Ladybug, era a Marinette, que era Ladybug. Agora a Sarinha... É, agora eu sou eu, mas eu tenho a mesma cor de cabelo dela. É. Olha, gente. Sala de artes. Ai, meu Deus. Vamos lá. Nossa, a gente tá doido. Os manequins. Meu Deus. Isso é fácil pra mim. Ele se mexe e sai da Ladybug. Sarinha Ladybug. Sarinha Ladybug. Você tá morrendo mais que a Sarinha Ladybug. Não encosta nos manequins, não, Sarinha Ladybug. Isso é mais fácil que o Rock Moth. Aí, isso aí. Vamos lá. Ih, gente, a gente vai sair por aqui. Tá chovendo. Muito fácil. Vamos embora. Olha, gente, que fácil. Os lasers. Não! Que coisa, Sarinha? Socorro. Alguém me helpa. Ai, tá aí. Morri. Ué? Vamos. Vem, Ladybug. Vem lá, vem, vem, vem. Não cai no vidro. Isso, vamos. Vamos. Olha, começou. Gente, essa porta é tão pesada pra mim. Eu não consigo. Ajuda ela, Ladybug. Ajuda ele. Ué, mas cadê ele? Cadê ele? Eu tava pesando em cima da porta. Vem, vem, abre pra você. Obrigado. Ah, era a outra porta. Porque ele vai ter muito forte. Cafeteria. Cafeteria. Ih, que fácil. Ai, meu Deus. Ah, não. Super enternei. Super enternei. Ai, ai, ai. Nossa, que bicho escandaloso. Muito escandaloso, gente. Olha aqui, bicho. Isso aí. Ai, ai, ai. Olha como eu sou boa. Já consegui, gente. Ai, ai, ai. Conseguiu? Ai, tá atrás dele. Ai, eu caí. Vamos. Ai, eu caí. E essa Ladybug no chão? Ai, gente, ele era muito escandaloso, gente. Nadar. Vamos nadar no esgoto. Que isso? Ai, que desagradável. Ladybug, cadê você? Eu tô aqui, minha filha. Me ajuda. É, agora eu tenho que ajudar. Minha filha, eu sou professora de natação, não. Cadê a mãe? Aqui. Meu Deus. Vamos. Vamos. Eu já tô dando a frente. Ladybug guia a gente, Ladybug. Vai, Ladybug guia a gente. Gente, eu só vou vocês verem aqui. Não tem dois caminhos, não, gente. O único seu poder da joelha é ladante. Gente, só tem um caminho. Eu não preciso guiar também. Ai, eu tô subindo, eu tô subindo. Essa água tá muito poluída. Ai, nossa, tá muito difícil de subir. Ah, vamos. Chegamos na piscina. E agora, gente? Eu vou subir aqui. Tem? A escada, a escada. Ah, não, não dá pra subir. Pronto. A porta aqui, gente. E agora? Tem a porta aqui, ó. O que tem que fazer? Ah, tá. Tem a porta aqui. Vamos. Eu não consigo abrir só Ladybug. Ladybug é pra mim? Eu passei, eu passei. Ah. Ela é muito pesada pra mim. Eu acho que a Ladybug é muito forte. Eu acho que ela é feita de kriptonita, essa porta. Ok. Ah, é. Chegaram o ônibus. Chegaram o ônibus. Chegaram o ônibus. Aí, vamos, gente. Aí, vamos. Vamos pegar o ônibus pra ir embora dessa escola. Ai, dois... Ai, 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 que feiura. Ai, tem um pedido errado. Ai, esse pato ainda me dá traumas. Ai, tem um cozinheiro também. Ai, não. Até o cozinheiro. Tá todo mundo aqui. Isso é muito fácil para Ladybug. Vem, Ladybug. Estou indo. Nossa, eles são muito barulhentos. Verdade. Que isso? Eu tô fugindo. Sai da minha vez. Aê. Nossa, olha como são barulhentos. Ai. São muito barulhentos, gente. É verdade. Ele tá meio torto, esse ônibus. Ai. Mas estamos fugindo. Ah, não, não. Não, não, não. Meu Deus, o ônibus do papai virou. Misericórdia. Meu Deus. Gente. Eu sou a melhor. Aê. A Ladybug é a melhor, gente. Eu nunca vou morrer. Sou Ladybug. Sempre é melhor. Com a trindindiga eu vou lutar. Sou Ladybug. Sempre é bom. Ladybug, Ladybug, Ladybug. Eu estou chegando. Cadê o papai? Cadê o papai? Ah, eu estou chegando. Olha, ele está chegando alto. Ai, meu Deus. Quero ver, quero ver, quero ver. Quero ver, quero ver. Quero ver, quero ver. Cadê? Sarninha, do outro lado, Sarninha. Quero ver, Sarninha. Oi. Cheguei. Olha, meus superpoderes. Nossa. Olha, essa Ladybug é demais. Sarninha, Sarninha, Sarninha. Oi, Farninha. Sarninha. Zerou. Zeré. Ah, é. Zerou. Zerou. Mas, gente, se vocês gostaram do vídeo, escreve aí nos comentários. Isso aí. Mas, então foi isso, pessoal. Espero que vocês gostaram do vídeo, gostei. Tchau. Tchau, pessoal. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho